Oi pessoal, como vocês sabem, dia 30 foi meu aniversário e eu tô indo pra Roller Dance em comemorar ele. Eu não vou fazer uma festa, tipo a de 100 mil, mas vai ser só um bolinho aí e eu chamei minhas amigas pra gente patinar lá. Oi pessoal, eu tava vindo aqui na Roller Dance, e olha o que é isso, ok? Oi gente, um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, tudo de bom, né? Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau 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 Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esquecem que a canal gostei, se inscrever no canal, deixa nos comentários se vocês querem mais vídeos como esse e Tchau tchau